Música Música Manca Manca O Hasid O Hasid Cabo de Cabal São Carlos Ribeirão Preto Boa, Santos Ribeirão Preto Rioquim, Rioquim Galinha Preto Vem aqui fazer chupetar São Joaquim da Barra Beleza Perderi você hoje Vem, cadê o homem? Ai, ai, ai Sali Santos, meu amor Morragudo Morragudo Morim, Morim, Morragudo Morragudo, Lirvan Corro é preto e preto, é preto e branco Por favor, enxame o levo Venha ver minha escola passando É um santo remédio que cura a tristeza traz felicidade Reduca o som, força da arte, volta a verdade Quando entra a bateria, tudo se agita, alegria explode E aí, minha escola de samba sacode a cidade Quando entra a bateria, tudo se agita, alegria explode E aí, minha escola de samba sacode a cidade O Santos é minha paixão Morra no meu coração O Santos é a minha devoção O Santos é minha paixão Morra no meu coração O Santos é a minha devoção Bate, batam, choro com a baca e a viola Alerta, torcida, jovem, é hora Então bate, bate, batam Choro com a baca e a viola Alerta, torcida, jovem, é hora Meu coração, meu coração É branco e preto, é preto e branco Por favor, enxame o levo Venha ver minha escola passar É um santo remédio que cura a tristeza Traz felicidade Reduto no samba, força da arte, a voz da verdade Quando entra a bateria, tudo se agita, alegria explode E aí, minha escola de samba sacode a cidade Quando entra a bateria, tudo se agita, alegria explode E aí, minha escola de samba sacode a cidade Ala das baianas Fascistas, compositores Mestre, sala, porta, bandeira, os reais valores O Santos é minha paixão Morra no meu coração O Santos é a minha devoção O Santos é a minha paixão Morra no meu coração O Santos é a minha devoção Bate o Tantan Chora o Cavaco e a Viola Vamos embora Alerta, torcida jovem É hora, então bate Bate o Tantan Chora o Cavaco e a Viola Alerta, torcida jovem